E olha só onde eu voltei, gente. Castro Móveis com a Valéria. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Gabi. Sejam vocês também bem-vindos aqui na Castro Móveis. Vamos para a oferta, Gabi? Vamos, porque nós viemos aqui atrás de ofertas. É isso mesmo. Esse sofá maravilhoso. Todo recoberto com piloto, costura, super espontada, rico em detalhe. Quando você puxa o assento, o imposto se levanta automaticamente. Fantástico. Por uma mais doze de R$199,00. Gente, que barato. Fantástico esse sofá, hein? Não acaba por aí. Quero saber se tem sala completa aqui. Temos, sim, a promoção desse sofá Manchester. Todos os assentos se tratam em custo articulado com várias opções de tecido. Mais esse home que está aparecendo aí na sua telinha na medida de R$1,80,00. Por uma mais doze de R$259,00. Opa, os dois por uma mais doze de quanto? R$259,00. Só aqui na Castro Móveis. Só aqui, gente. Sala completa em ótimo preço. E vamos mostrar mais um lindo estofado aqui. Olha só que lindo. É isso mesmo. É o modelo Málaga. Todos os assentos são retratas. Isso é o preço. Então você não pode perder. R$990,00. Gente, R$990,00. É isso mesmo. Eu estou de boca aberta aqui. Gente, corre para a Castro Móveis. Está esperando o quê? A fabricação própria em ótimo preço. Venham já conhecer a loja porque ela é linda, enorme, só para você. Passa o endereço para a gente. Nós estamos na Nossa Senhora Mano dos Homens 353. Visite nosso site também, castromóveis.com.br. É direto da fábrica da sua casa. É isso aí. Então vem para cá, Castro Móveis.